Não houveram problemas. Sabe por quê? Porque é inadequado usar o verbo haver no plural quando significar acontecer ou quando significar existir. Portanto, a frase não houveram problemas é inadequada ao padrão culto. O certo é dizer não houve problemas. Sempre que o verbo haver significar existir ou acontecer ou sempre que indicar tempo decorrido, terceira pessoa do singular obrigatoriamente. Então, houve problemas, haverá problemas, havia problemas, há dois anos que eu não o encontro. Da mesma forma, o verbo fazer, como vimos há alguns dias, faz dois anos que não o encontro. E da mesma forma como ocorreu com o verbo fazer, se um outro verbo acompanhar, como dever, poder, o próprio verbo ir, que modernamente usamos como verbo auxiliar, estes também ficam na terceira pessoa do singular. Deverá haver problemas, pode haver problemas, sempre na terceira pessoa do singular. Falando um pouquinho de outro assunto, que eu acho de extrema importância também, chegando aqui à rádio CBN, chegando à rádio CBN, chegar a algum lugar e não chegar em algum lugar, encontrei meu velho amigo Áureo Lopes, que me fez uma pergunta, disse, professor, na universidade há uma discussão em torno do verbo suicidar, suicidar-se. Qual é o adequado? Eu suicido ou eu me suicido? E eu lhe disse, já sei por que essa pergunta. Porque sui significa a si próprio, sida significa matar, inseticida, aquele que mata o inseto, fraticida, o que mata o irmão, uxoricida, o que mata a esposa. Então, suicida é o que mata a si próprio. Portanto, se pensarmos logicamente, o verbo deveria ser apenas suicidar e não suicidar-se. Mas aí vem o imperativo da língua portuguesa. O imperativo não se tratando de modo verbal. Mas a língua portuguesa, não só a língua portuguesa, todas as línguas, como as religiões, nos impõem alguma coisa sempre. A gramática diz, não adianta, tudo bem que sui a si próprio, mas o verbo tem de ser suicidar-se com o pronome. É verbo pronominal. A gramática manda, nós temos de lhe obedecer. Lhe obedecer, porque quem obedece, obedece a algo. Certinho? Então, verbo haver significando acontecer ou existir, ou indicando o tempo decorrido, sempre no singular. Se houver outro verbo acompanhando, também no singular. Houve problemas, deverá haver problemas. É isso aí, até a próxima.